Bom, estamos aqui em Lima, no Peru, para participar da Expo Alimentaria 2024, que é uma missão internacional do SEBRAE. Além da Expo, a gente vai fazer visitas técnicas, né Sandra? Após a visita na Expo Alimentaria 2024, nós também tivemos a oportunidade de participar de algumas visitas técnicas de grande importância, bastante relevante mesmo para o nosso empreendimento. Bom, após a visita à Expo Alimentaria, eu pude perceber o quanto a cultura está presente no alimento aqui no Peru. O peruano tem essa raiz muito definida e o quanto é importante a agricultura familiar. Ficou bem evidente na Expo Alimentaria o associativismo à agricultura familiar e o governo, de forma geral, tem apoiado esse desenvolvimento e isso se traduz na feira. Além disso, tive a oportunidade de visitar restaurantes e empreendimentos de alimentos e bebidas aqui, específicos do Peru, com características que marcaram, né? E dessa forma, como empreendedor do segmento, eu vou levar para o nosso negócio lá no Brasil as experiências e as coisas que a gente conseguiu perceber aqui no dia a dia dos alimentos e bebidas do Peru. Sempre que a gente sai, sempre que você vai à procura de alguma coisa diferente, você encontra. Então, estou saindo dessa missão mais uma vez, surpreendida. Fica aqui a minha gratidão pelo Sebrae. Vou levar na bagagem temperos, sabores, experiências que farão a diferença no nosso negócio. É isso mesmo. Complementando o que a Michela falou, está sendo a nossa quinta missão empresarial, juntamente com o Sebrae. Começamos em 2019 e podemos dizer o seguinte, o nosso negócio foi transformado com todas as novidades que nós pudemos implementar no nosso negócio. O nosso cliente, ele reconhece a gente, né? É que nós fomos ali sempre pioneiros, trazendo novidades, tendências. Então, isso é muito legal. Já a minha quinta missão com o Sebrae, eu repeti duas vezes em Nova York em dois tempos, uma vez em 2019 e 2022. São outras missões, assim, muito interessantes. Eu recomendo, sim, a missão internacional. E eu nunca fiz uma missão fora, mas eu vou te falar que você já conhecia outros países sozinho, né? E quem tem o comércio e quer ter uma empresa, que quer aprender, quer desenvolver, quer diferenciar, você vindo com o Sebrae é completamente diferente. Você tem a própria curadoria, tá vindo com o Sebrae e faz a diferença enormemente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.